A Câmara de Beiradores aprovou em sessão nesta segunda-feira, dia 19, o repasse de 31.150 reais para a Liga Atlética Caçadorense. O dinheiro será destinado ao Campeonato Amador. O campeonato tem custos com árbitros e com aluguel de alguns campos. E a gente sabe que o Campeonato Amador, seja ele da terceira, da segunda, da primeira divisão, é um campeonato que acaba saindo até oneroso para as equipes, tendo em vista que eles têm que pagar arbitragem, 135 reais por partida de arbitragem. Agora também com relação a campos, me parece que o campo também do Havaí está sendo cobrado um aluguel das equipes, além da locomoção e tudo mais. Enfim, é um esporte que os atletas, é uma das poucas opções que os atletas têm no final de semana, muitos que trabalham nas suas empresas, têm as suas obrigações. E o final de semana, devem se dedicar a defender a sua equipe, mas acabam tirando o dinheiro do bolso. Os recursos repassados são na Câmara, em parceria com a Prefeitura. Esses 31.150 reais é uma parceria do Legislativo com o Executivo, no sentido de incentivar as equipes, os atletas, para que continuem disputando o Campeonato Amador e facilitar também com relação aos custos de arbitragem.